Entre conosco na maravilhosa jornada de sede. Legenda Adriana Zanotto Santa Águeda de Catânia Ao longo dos séculos, numerosos santos surgiram em diversas nações, movidos pelo influxo da graça do Espírito Santo e abrazados pelo amor divino. Dentre todas as nações, a Itália é, sem dúvida nenhuma, a campeã em número de santos, mártires, místicos e confessores da fé. As terras da belíssima Itália foram santificadas pelos pés, palavras, lágrimas e sangue de milhares e milhares de santos que por ela caminharam, sofreram e amaram intensamente a Deus e a sua mãe. A santa que vamos conhecer agora viveu na região da linda Sicília, terra de muitos santos que edificaram e sustentaram a fé dos primeiros fiéis com seu vibrante amor e seu heróico exemplo de fidelidade a Cristo. Santa Ágata ou Águeda em português, nasceu em Catânia, Sicília, por volta do ano 230 da nossa era cristã. Ela é a padroeira da cidade de Catânia. Junto com Santa Luzia, é uma das santas mais queridas, não somente na Sicília, mas também em toda a Itália. Era de família nobre e foi evangelizada junto com seus pais, enquanto ainda era bem pequena. Era uma criança meiga, amável, de bom coração e que desde pequena já mostrava sinais de grandes virtudes. Desde cedo, apaixonou-se por nosso Senhor Jesus Cristo e seu ideal de amor e pureza e se consagrou totalmente a Ele, de corpo e alma, como sua esposa espiritual. Naquele tempo, o paganismo do Império Romano dominava Sicília, razão pela qual havia muitos templos erigidos em honra dos deuses pagãos. Águeda soube manter-se fiel a Jesus e Maria Santíssima, fugindo o mais que podia de todo o contato com as más companhias e práticas pagãs e procurando crescer sempre mais no amor e fidelidade a Deus. Gostava de passar longas horas em oração no jardim da propriedade de sua família, onde se entretinha em doce intimidade com seus dois amores, Jesus e Maria. Enquanto os jovens de sua idade gostavam de animadas festas pagãs, com seus vícios e vaidades mundanas, Águeda gostava da oração, do estar a sós com Deus e de lhe rezar familiarmente, crescendo cada dia mais na união com o Senhor e no zelo de agradar somente a Ele. Águeda era uma jovem muito bela, cheia de dotes e excelentes predicados, que, sem que ela fizesse nada para isso, acabaram por atrair a atenção de vários pretendentes que disputaram a sua mão. Mas Águeda, fiel ao seu amor a Jesus, recusou as propostas de todos eles e não se deixou dissuadir jamais de sua decisão de ser unicamente de Cristo. Ele era pagão e, como tal, cultuava a vaidade, a beleza, o poder e a glória humana, mais do que tudo, e o cristianismo, com seus ideais de humildade, caridade, castidade, simplicidade, era-lhe intolerável. Ele odiava a religião católica mais do que tudo e já havia tirado a vida de muitos católicos presos e levados a Ele, que se recusaram a negar sua fé em Cristo na sua presença. Ele conseguia que Águeda aceitasse suas propostas a todo custo, sem nada conseguir. Por fim, inquiriu Águeda por qual motivo não aceitava seu pedido. Ela lhe explicou as suas razões, dizendo-lhe que era católica, que havia sido batizada e que Cristo a havia atraído primeiro. A Ele havia se consagrado totalmente de corpo e alma, como sua esposa espiritual, e que não havia lugar em seu coração para outro amor que não fosse o de seu amado Jesus. Quintiano ficou furioso com a resposta e mandou que Águeda fosse presa em sua casa como seguidora da seita cristã inimiga do império e fosse levada para a prisão. Naquele tempo, o cristianismo era perseguido pelo império romano. Não havia igrejas, missas, nem se podia praticar a fé publicamente. E quem fosse denunciado, como sendo cristão, era preso e até morto. Certo de que conseguiria demover Águeda de sua decisão, Quintiano inicialmente tratou-a com delicadeza e lisonja, mandando-lhe presentes e manjares na prisão com o intuito de conquistar sua simpatia. Em vão, pois Águeda nada aceitou. Ele mandou trazê-la da masmorra e tentou persuadi-la de que deveria renegar o amor de Jesus e aceitar o seu, mas ela manteve-se irredutível.